Fala galera aqui, fala aqui é o Gameras, é o meu vídeo pra vocês aqui galera Usando aqui o mod.opk que é o mod.opk, que é o aplicativo mcpmash Não é o mod.opk, mas enquanto não tem os mod.opk, vamos usar esse aqui o mcpmash Vou deixar o link na descrição do vídeo aí, mas é muito fácil mesmo aí galera Só você vir aqui na sua playstore aí, já tinha lançado uma versão aqui, mas essa versão aqui atualizou E é só você precisar aqui, mcpmash aqui, aí você vai encontrar Essa versão atualizou galera, a outra versão tava muito ruim mesmo aí A gente selecionava os índices aí, selecionava os índices e os índices não vinham pro nosso inventário Por isso que eu não trouxe o vídeo pra vocês aí Aí quando atualizou aí, eu tô trazendo aqui pra vocês aqui ó Porra, ainda não pega aqui ó, os caras comentando aqui ó Já comentando aqui que não tá adicionando os índices aqui ó Não tá adicionando os índices aqui Mas agora dá pra selecionar os índices aqui galera É só você abrir ele aí ó E antes na outra versão tava muito ruim mesmo, muito bugado Agora eu tô trazendo aqui essa versão aqui atualizada aí E vamos aqui ver esse aplicativo aqui como usar ele aqui ó Aqui ele mostra aqui os mundos aqui pra vocês aqui E é só a gente clicar no botão start aqui que já vai abrir nosso Minecraft de boas Sem block out nenhum aí Voltando aqui no Minecraft aqui galera, no menu iniciar aqui Que ele abriu o Minecraft sem block out aí Aí vocês tão vendo aqui ó A picareta aqui, a delícia aqui ó Então você escolhe o lugar que você quiser É onde ela vai ficar aí Escolhe o seu gosto aí E vou aqui abrir o mundo aqui pra gente ver aqui Esse índices aqui galera E aqui vocês só dão um clique aqui nele aqui ó Aí vocês ainda podem escolher de noite, de dia Qual é pra botar do seu vácuo criativo Do seu vácuo criativo, do seu vácuo aí Aí tem uns índices aqui galera Tem a maçã encantada aqui ó E eu acho que é maçã, a maçã dourada A maçã dourada aqui, o seu burro A maçã dourada aqui ó Tem uns que fora mesmo aí Tem vários outros índices aqui Tem... Eu acho que não tem quase todos os índices aí Que nem o Manicor Que nem o Tio Menis aí, igual o de PC É mesmo, é? Mas aí dá pra tapear um pouco esse Tio Menis aqui galera Não E o legal que eu adiciono nessa versão aqui ó O legal que eu adiciono nessa versão aqui São os encantamentos galera É que pode escolher por exemplo aqui Tem a espalha de diamante aqui ó Tem a espalha de diamante Tem... Tem a machado Tem a picareta aí Tem até a pá aqui E tem as armaduras aqui De diamante É só você escolher o que você quiser aí Vou escolher aqui o peitoral Eu vou escolher... Eu escolho... É o encantamento de proteção aqui ó E aqui vocês estão vendo aqui meu peitoral aqui Encantado Tá funcionando mesmo galera E agora eu vou escolher aqui uma... Uma espada de diamante encantada aqui ó Tem Sharples, tem Smith Tem vários outros encantamentos aqui Eu vou escolher Sharples aqui E aí vocês estão vendo aqui galera Que foda minha espada aqui de diamante encantada aí galera Esse daí foi o vídeo galera Rápido aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal aí Do malandrão Se inscreva mesmo aí Deixe seu like mesmo aí galera Deixe seu like Que é muito importante pro canal aí Que eu te assisti no YouTube aí E pois galera Se inscreve no canal Como eu já disse E falou Falou